Música Nós estamos muito felizes em retomar o Arraial do Instituto Ziminas, a terceira edição, depois de dois anos em que nós não pudemos comemorar essa grande festa aqui no Instituto Ziminas. E essa é uma oportunidade única de reencontro, um reencontro com o nosso público, um reencontro com a classe artística local, com as entidades sociais do nosso município. Aqui cada um tem a sua barraca, cada um vende uma coisa gostosa. Nesse propósito de juntar pessoas de alegria, da gente ter uma grande festa aqui no Instituto Ziminas. Eu tinha até comentado com a Thais, eu falei, eu acho que as barraquinhas são beneficentes, porque todas têm um nome e tem algum de algum lugar. Achei muito interessante a iniciativa para gerar mais renda, né? É muito importante para nós, né? Somos um acolhimento de crianças e adolescentes. Esse dinheiro que a gente faz as barraquinhas, ele é muito importante para ajudar na manutenção da casa, né? A expectativa é que a gente fez dois produtos para vender, para angariar fundos para a instituição. A nossa instituição, ela trabalha com crianças e adolescentes e mulheres que são dependentes químicos. E nós estamos aqui na festa, muito felizes pelo convite e participar desse evento. Para nós é um momento muito importante, que vem da tradição ainda dos meus avós, da festa junina. E nós viemos para a cidade e trouxemos com a gente essa energia de dançar a quadrilha. E nós viemos para a gente essa energia de dançar a quadrilha.